A apresentação do filme é o palácio do dançarino! Olá, George! Que barco bonito! Você quer de volta? Sim, por favor! Bibi, Regi! Eu aposto que consigo animar, cantar um barão pra eles. Quer um barão também, George? Eu não posso aceitar presentes de estranho. Este é o George. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino! Hora de tatuar! Hora de tatuar! Hora de tatuar! Hora de tatuar! Eu não estou enganado pra você, eu não tenho medo de você! Mas vai ter! Mas vai ter! Mas vai ter! Mas vai ter! Olá, George! Que barco bonito! Você quer de volta? Sim, por favor! Bibi, Regi! Gente, sim! Hora de tatuar! Eu aposto que consigo animar, cantar um barão pra eles. Quer um barão também, George? Eu não posso aceitar presentes de estranho. Este é o George. Eu sou o Pennywise, o palhaço dançarino! Suaussy e alguns minutos. Co functioning de 딸 donations. Muitos reais! Io tenias na casa! Eu não tenho compras de douco toco. Eu não posso aceitarIS смотрите. Eu não vou aceitar. Eu não posso 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 aceitar. E eu não posso aceitar. Vou levar todos vocês A apresentação do todo é o palácio do dançarino Olá Jorge, que barco bonito Você quer de volta? Sim Eu vou levar todos vocês